Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos envolva Estamos retornando para o nosso encontro Da semana Estudando a obra da Joana, O Homem Integral Mediunidade do Divaldo Franco Na companhia dos amigos Carlos Alberto Ferreira E Eduardo Araújo Isso, estudando o capítulo 6 Tratando da maturidade psicológica Hoje nós vamos conversar na abordagem dela sobre ter e ser Mas queremos agradecer a vocês pela oportunidade desse encontro Porque só faz sentido se tiver um ouvinte E o ouvinte existe, está aí Que possamos trocar essa energia Pedindo a Jesus coragem, bom ânimo Para o nosso estudo dessa semana Eduardo Então vamos lá Vamos dar continuidade ao nosso estudo Hoje com um novo tópico aqui no capítulo 6 Ter e ser Vai ser difícil aí para o Carlos Alberto Que é um homem que tem muitos haveres, né Tem muito Então, Carlos Alberto, presta atenção Que tem que ser Tem que ser Tem que fazer igual aquele jovem rico, né Que procurou Jesus Ficou um pouco desanimado, né Que Jesus fala para ele Vai, vende tudo o que tens Dá aos pobres e depois segue-me Nunca mais voltou Mas tu sabe que na nossa Na minha programação reencarnatória Eu não vim para ter Eu vim para ser mesmo Ai, meu Deus Então vamos lá Vamos ver o que Joana traz para a gente aí Em ter e ser E Joana começa falando o seguinte A psicologia sociológica do passado Recomendava a posse como forma de segurança A felicidade era medida em razão dos haveres acumulados E a tranquilidade se apresentava como sendo a falta de preocupação Em relação ao presente como ao futuro Aguardar uma velhice descansada Sem problemas financeiros Impunha-se como a grande meta a conquistar A escala de valores mantinha como patamar mais elevada a fortuna endinheirada Como se a vida se restringisse a negócios, a compra e venda de coisas, de favores, de posições Mesmo as religiões, preconizando a renúncia ao mundo e aos bens terrenos Reverenciavam os poderosos, os ricos Enquanto se adornavam de requintes E seus templos se transformavam em verdadeiros bazares, palácios E museus frios Nos quais a solidariedade e o amor passavam desconhecidos A felicidade se apresentava possível desde que se pudesse comprá-la Todos os programas traziam como impositivo prioritário O prestígio social decorrente da posse financeira ou do poder político Conheceu-se o conceito irônico de que o dinheiro não a dá felicidade Porém ajuda a consegui-la Ninguém o contesta No entanto, ele não é tudo O imediatismo substituiu os valores legítimos da vida E houve uma natural subestima pelos códigos éticos e morais As conquistas intelectuais As virtudes por parecerem de somenos importância Não se escogitava então averiguar-se se as pessoas poderosas e possuidoras de coisas Eram realmente felizes Ou se apenas fingiam sê-lo Não se indagava a respeito das reais ambições dos seres E o quanto dariam para despojar-se de tudo Afim de serem outrem Ou fazerem o que lhes aprazia E não o que se lhes impunham Embora os avanços da psicologia profunda na atualidade Ainda permanecem alguns bolsões de imposição Para que o homem tenha Sem a preocupação com o que ele seja E aí a gente pode dar uma paradinha aqui Porque Essa indagação Permanece até hoje para muitas pessoas Será que eu só serei feliz Quando eu ter A minha casa Quando eu ter um bom emprego Quando eu ter o meu carro Enfim, é sempre a busca pelo ter Ninguém aqui Vai dizer Que nós não devemos trabalhar Que não devemos buscar o bem-estar Aliás, os espíritos dizem Que não há nenhuma reprovação A busca pelo bem-estar Desde que isso não seja conseguido Às custas de outrem Isto é Que a gente não tenha que passar ninguém para trás Que a gente não tenha que roubar Que a gente não tenha que agir De uma forma inadequada Segundo aquilo que nós estudamos E aprendemos Com o evangelho de Jesus Mas é hoje uma coisa bastante clara E aí basta O nosso ouvinte Nosso internauta Lembrar-se E de observar Vai na internet Coloque lá na busca do Google Os países do mundo Com maior índice de depressão E suicídio Não são países pobres São países ricos Para qualquer um de nós brasileiros Viverem em países como o Japão Como a Suíça Suécia Seria estar no paraíso Porque São países de primeiro mundo Com um IDH elevadíssimo Que é o índice de desenvolvimento humano Isto é As condições de vida Sociais Econômicas São infinitamente superiores A nossa realidade no Brasil Não falta atendimento médico De qualidade Para ninguém Não se fala Em problemas com violência Ninguém sai na rua Preocupado Você vai ser assaltado Você anda a qualquer hora Do dia Da noite Então para nós brasileiros Viver em países Escandinavos Viver em países Como o Japão Meu Deus do céu Eu fico vendo matéria Sobre esses países Eu falo assim Meu Deus Como eu seria feliz Num lugar desse E aí você vai Verificar as matérias As reportagens O número de suicídios Nesses países É altíssimo Aí eu fico Meu Deus do céu Como é que pode Eles tem tudo Que nós não temos Eles tem uma vida Tranquila Por que eles se matam Por que eles vivem Tão deprimidos E aí algumas pessoas Tentam reduzir A explicação A simplesmente Porque algum desses países Tem pouco sol Só por causa do sol Até porque O Japão tem sol Então você não pode Aplicar a mesma Explicação para todos Tem alguns que são Países mais frios Eu entendo isso Mas a explicação Vai muito além Porque se fosse Só por uma questão De ter Essas pessoas Deveriam serem As mais felizes Do nosso planeta Aí entra a questão Do ser Maria de Fátima Miranda O que que falta a eles Eu prefiro ouvir o Carlos Então já vimos Que o Carlos Está ali Inspirado Miranda percebeu Alguma coisa aí Acho que é uma aproximação De Bezerra e de Menezes Fala Carlos Estou me identificando Com alguma coisa E ele está parecido Com o Dr. Bezerra A barba dele está Eu olho para você Eu vejo o Dr. Bezerra E depois que Miranda Falou que tu está inspirado Eu vou até parar Aqui agora Coitado Agora que ele vai Agora ele vai Agora o Dr. Bezerra Vem por misericórdia Agora vem por misericórdia Vamos lá Bom Essa questão aqui Do TLC É importante Isso aí Ficou clássico Dentro da doutrina espírita Esse Se comenta muito Sobre essa questão E foi Joana De Anjos Realmente que traz Essa 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 questão Para que a gente Possa ter esse entendimento Então realmente Muitas pessoas Colocam No ter Né De conseguir As coisas A sua condição De felicidade Eu digo até Que é uma felicidade Material Tá Uma felicidade material Ela é uma felicidade Que Ela é efêmera Ela não Ela A qualquer momento Ela escapa Das suas mãos Né É um É um exemplo Normal A gente pode comprar Um celular aí De última geração Aí Daqueles E dizer A Miranda Por exemplo Tá com o Iphone 12 Olha só E dizer assim Nossa Tô muito feliz Por esse celular Aqui Então aquilo Foi uma felicidade Pra ela Mas é uma felicidade Material Porque na hora Que esse celular Ele Acontece alguma coisa Ou ele Essa felicidade Já foi Ou quando Um outro Celular Mais Moderno Né Torna o seu Absoleto Então o que Que acontece Essa felicidade Começa a escapar Da sua mão Então a questão Do ser É quando a gente Se refere É quando ela Se refere Ao espírito E aí A verdadeira Felicidade É a felicidade Do espírito É Eu posso Ter muito E ser infeliz Eu posso Não ter nada E ser feliz Né Quantos espíritos Né Hoje Quantos companheiros Que encarnados Aqui na terra Foram felizes Sem nada Ter E Sendo caridosos Trabalhando Né Em benefício Da humanidade E não tinham nada Inclusive Nem poderiam Né Jesus fala assim O filho do homem Não tem um lugar Pra Encostar a cabeça Você quer me seguir Né Então Estou te avisando Eu sou O espírito Né Mais elevado Que está passando Aqui na terra E eu não tenho Um lugar Pra Pra Me encostar Então Mas ele tinha O ser Dentro dele Jesus Ele tinha Uma felicidade Plena E essa felicidade Fazia com que Ele Servisse Né Com que ele Viesse cuidar Dos doentes Porque ele se sentia Feliz assim Porque era dele Né E essa felicidade Nós podemos Encontrar No nosso espírito Podemos encontrar O que? A medida Em que Eu também Procedo da mesma forma Mesmo com O que eu tenho Com os talentos Que eu carrego Eu posso Utilizar aquele Aquele talento Em benefício Do meu próximo Na ajuda Ao próximo Porque isso Vai me dar Felicidade Né Isso vai me dar Felicidade Porque Essa felicidade Do espírito É uma coisa Que ela não vai Se perder Ela não vai Sair Das minhas mãos Porque ela está Em mim Ela está Dentro Do meu ser Então Essa é Nós precisamos Empreender Mais esforços No nosso Ser Embora Precisamos Do ter Também Que estamos Reencarnados Na terra E precisamos Buscar isso Mas quando A gente vê A lição anterior Que falamos Tanto da aceitação Né Conversamos Tanto sobre isso E agora A gente chega aqui E estamos Percebendo Que ser A importância Do espírito Então Ter a visão Do espírito A visão espiritual Da lição Que está chegando Para nós E não mais O ter O ter Será Apenas Uma felicidade Quem não Possa ter Um bem-estar Que nós Trabalhamos Muitas vezes Para ter Um bem-estar Na família E isso nos Dá Uma felicidade Mas uma felicidade Muitas vezes Material Tudo bem Né Mas nunca Esquecermos De olharmos Para o Crescimento Espiritual Que esse É O bem Consiste No único Objetivo Da vida É esse bem Que vai trazer Felicidade Agora Agora Doutor Bezerra Assinou Assinou Embaixo Obrigado Doutor Mas olha Você estava falando A gente estava lembrando Porque Aí Realmente As pessoas Meu Deus Mas não é para a gente ter nada Não é por aí Porque Jesus Ele não veio pregar Mendicância Nós vamos pegar Francisco de Assis Naquele reverencial Francisco tinha uma missão Calçada Em uma proposta De renovação Não é Então para que o próprio Francisco Cumprisse a sua missão Diante de uma igreja Que estava carcomida De ouro Por incrível que pareça Ele tinha que fazer Um trabalho De desprendimento Desses valores Que nos agarram Tanto a matéria Para fazer brotar A essência Aquela restauração Da igreja E nós vamos ver Que a restauração Da igreja Que Jesus Convida Francisco É do templo interno Do espírito imortal Que nós somos E ele se desprendeu De tudo Dos valores Materiais Que o pai Era tão abastado Não é Para fazer sobressair É esses valores Da alma É o templo interno Do coração Que ele fala isso Depois Ele deixa bem claro Para nós Que era essa tarefa Com Cristo Tem uma música Que fala Desse templo interno Do coração Ligado a Francisco De Assis Então no livro Dos espíritos Os espíritos Dizem que O desenvolvimento Intelectual Engendra O desenvolvimento Moral Quer dizer É base Para o desenvolvimento Moral Não é Para que a humanidade Chegasse onde está Ela partiu lá Da pedra lascada E vieram as conquistas Em tecnológicas Não é Nós vemos que A chegada dos exilados De outros orbes Tinha essa função Auxiliar o homem primitivo Da terra Alavancando intelectualmente Aquela humanidade Essa sociedade Porque aí É a aplicação Da inteligência Nós somos criados Simples e ignorantes Partindo de uma base Zerada de experiência E conhecimento De conquistas É a sementinha Da laranja Que você olha lá Parece só mais um grão Mas quando você Coloca na terra E oferece Os recursos necessários Se transforma Numa laranjeira E se as sucessivas Sementes forem plantadas Um laranjal Está formado Né Então Esse ter aqui É a aplicação Da inteligência Desenvolvimento Da intelectualidade E o ser É a conquista De si mesmo Porque é a emoção Por isso que os espíritos Dizem que para evoluirmos Precisamos estar Ajustados Na equanimidade De valores Da asa Do conhecimento E da moral A sabedoria É a aplicação Desse conhecimento É a boa aplicação Do conhecimento Né E nos lembramos Da Condessa Paula E do Conde Max Que estão lá No Seu Inferno Livro Seu Inferno De Allan Kardec Não é? A Condessa Paula Muito bonita Muito rica E extremamente Desprendida De valores materiais Colocando tudo Colocando tudo a serviço Do conforto Socorro Daqueles que estavam Privados Dessa condição humana Na Terra E o Conde Max Abastado Movivan Vivia num castelo Esbanjava Né? Com farras Com toda uma vivência De ilusões materiais E ele desencarna E ao desencarnar É feita a avaliação De como foram as escolhas Dele naquela encarnação Enquanto o Conde E ele revolta Num corpo físico Mas vai morar Num casebe Nos fundos Da propriedade Onde ficava o castelo Da sua propriedade Na encarnação anterior E não tinha do que viver Ele mendigava Ele vendia Quinquilharias Mas tinha a postura De um Conde E as crianças Chamavam ele De Conde Max Ele até aceitava Aceitava Ele se sentia O próprio Conde Né? Mas estava numa realidade Bem inferior socialmente E é uma menina Uma das crianças Que orando por ele Depois tem essa Essa interação De quem ele foi Noutra encarnação E porque aquela A coisa daquela postura Dele Você está rindo Aqui é o iPhone Que você falou Que eu tenho Batindo o microfone agora Então Procurem lá No livro de Allan Kardec O Céu e Inferno É a história da Condessa Paula E do Conde Max Espíritos felizes Lá na segunda parte Condessa Paula Espíritos felizes Conde Max Está numa restauração ainda Ele está lá Com o Islize Goode Está com também Aquela companheira Todos os três Mendigaram E todos os três Foram nobres Para ver Essa conquista De valores Porque na realidade Quando o homem da terra Tiver amadurecido Vai agir Da mesma maneira Do José de Arimateia Olha lá José de Arimateia Era aquele amigo Rico do Cristo E o Islize Goode Ainda tem mais Ele mendigava E dividia O que ele angareava Com os outros Com os outros Companhia Já estava nesse desprendimento Lembrando Quando Jesus É crucificado É justamente José de Arimateia Que acompanhava O trabalho Do Messias Que oferece O túmulo dele Para ser acolhido O corpo de Jesus Que não ia ficar Muito tempo Por conta De tudo que ia acontecer E você está ouvindo Momentos com Joana Na companhia do Eduardo Araújo Carlos Alberto Ferreira Estudando o homem integral No capítulo 6 Agora Trabalhando o ter E o ser Então Olha Quem menos Julga ter Nesta encarnação Tem o corpo físico Que é a bênção Para o espírito Se nós pudéssemos Ver o número De espíritos Desencarnados Suplicando a oportunidade De reencarnar E sem ter uma permissão Tão logo Quanto gostariam Não é? Ou estão sendo ainda Trabalhados para isso Mais tarde E outros Por enquanto Precisam ir a outros mundos Levar o conhecimento Intelectual deles Mas sem o amor Muita gente questiona Se a doutrina espírita É contra você buscar Ter coisas Conquistar coisas materiais O bem estar E Allan Kardec Que perguntou quase tudo Perguntou também sobre isso Na questão 719 De O Livro dos Espíritos Lá no capítulo Em que ele vai falar Sobre essa questão Deixa eu pegar aqui Da lei da conservação Lei de conservação Nessa questão 719 Kardec pergunta Se merece censura O homem Por procurar o bem estar Esse bem estar Está muito ligado A questão do ter No sentido material E os espíritos Responderam a Allan Kardec O seguinte É natural O desejo do bem estar Então isso é uma coisa óbvia A gente trabalha Para que? Para que a gente tenha Dignidade na vida Possa pagar as nossas contas Ter alimentação Enfim Ter o nosso lazer Então é natural Esse desejo do bem estar Continuam os benfeitores espirituais Deus só proíbe O abuso Por ser contrário A lei de conservação Então o abuso é Aquilo que já Não é mais o bem estar É o supérfluo É o desnecessário É a Miranda todo ano Querendo trocar de iPhone Não há necessidade disso A esponja aqui Do microfone da rádio Dizem os espíritos ainda Respondendo Allan Kardec Ele Não condena A procura do bem estar Desde que não seja conseguido A custa de outrem E não venha A diminuir-vos Nem as vossas forças físicas Nem as vossas forças morais Então aquela criatura Que trabalha De manhã De tarde De noite Para ter Ah, eu não tenho tempo De cuidar dos meus filhos Porque eu estou trabalhando Para oferecer o melhor Para eles Ué, que melhor é esse Que você está querendo Oferecer aos seus filhos Ah, eu quero a melhor escola O melhor curso de inglês O melhor lazer O melhor tudo Ela até é louvável A preocupação desse pai Dessa mãe Mas o que o filho Mais precisa É da presença Do pai e da mãe Então se ele está Enfraquecendo Nas forças físicas dele Para trabalhar em excesso Para dar conforto Aos filhos Ele não está dando O que os filhos Mais precisam Que é a presença Dos próprios pais Então É Os espíritos Deixam claro Que Nem enfraquecer A força física Aquele que trabalha Em excesso Para ter coisas E nem a força moral Porque Se você trabalha Em excesso Ou mesmo Você se aproveita De outrem Né De uma forma A prejudicar pessoas Para conquistar coisas Aí esse bem estar Ele já não se torna Mais saudável Ele se torna Uma doença Pode falar Carlos É Eu gosto Tem uma Essa frase Que ele é muito Falada Que é O dinheiro Não dá felicidade Porém Ajuda A consegui-lo Né Essa felicidade É uma coisa Tão Essa frase Foi transformada Hoje em dia Eles dizem que o dinheiro Não traz felicidade Manda Ele compra Ele vai lá Compra e manda entregar Delivery Entendeu Como se pudéssemos Realmente Senão não teríamos Tantas pessoas Tantas pessoas Abastadas e felizes Então Não é questão Que ajuda A gente conhece Nas nossas vivências A gente conhece Tanta gente Que ajuda Faz tanto Pelo outro E não tem posses Não tem Né Mas consegue Dividir O pouquinho Que tem Doutor Bezerra mesmo É Doutor Bezerra É Acabou sua vida Sem dinheiro Ele não usou Inteligência Em benefício próprio É verdade Porque era Um médico Que não se pode Dizer que não era Um excelente médico Não é Então Ela ainda coloca aqui Ninguém contesta Ninguém contesta isso No entanto Ele não é tudo Gente Às vezes As pessoas Precisam entender Quando você Ampara uma criança Quando você Ampara um idoso Né Quando você Ouve alguém Escuta Você Quando você faz Um bem Para alguém As pessoas Não sabem O quanto de felicidade Isso traz para nós É Que essa felicidade É que eu costumo dizer assim Essa ninguém tira Ninguém tira de você Porque toda vez Que tu lembra disso Você sente ela A história de um pão O mendigo com o Barçabás Pediu esmola Ele tinha um pão próximo Ele chutou o pão A criança pegou aquele pão Comeu E nunca esqueceu Aquele que Permitiu que o pão Chegasse próximo a ele Na hora da fome E isso vai valer A reencarnação De Barçabás depois Olha só Amigos ouvintes Chegamos ao final Agradecemos a Jesus Muita paz A todos Muita paz A todos Até o próximo programa Um abraço E está lá o Cléber De olho Obrigada A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Muita paz